O novo espaço Cidadania fica localizado na região do Dirceu e tem o objetivo de reunir em um só local atendimentos de diversos órgãos públicos proporcionando mais agilidade e comodidade para a população É com muita felicidade que a gente inaugura mais um espaço da Cidadania aqui na nossa capital e novamente com o principal objetivo que é sempre trazer e facilitar o acesso da população aos serviços públicos do Estado